Quero sorriso mais farto Quero as cores, quintais e canções Quero o doce, o amargo Quero beber do desejo de ser quem eu sou E as marcas aderem ao meu corpo Transcende o gesto Por dentro e por fora No movimento que abriga o tempo e o som Quero o canto mais roubo Quero alçar novos voos Quero o olho no olho Quero existir num contato direto Apesar dos pesares Diante de tudo o amor Sobrevive ao caos Cantar é preciso Pra navegar nestes versos singelos E além mar encarar desafios Na busca incessante De ser bem mais Cantar é preciso Pra navegar nestes versos singelos E além mar encarar desafios Na busca incessante De ser bem mais De ser bem mais De ser bem mais Quero as cores Quero as cores, quintais e canções Quero o doce, o amargo Quero beber do desejo de ser quem eu sou E as marcas aderem ao meu corpo Transcende o gesto Por dentro e por fora No movimento que abriga o tempo e o som Quero o canto mais rouco Quero alçar novos voos Quero o olho no olho Quero existir num contato direto Apesar dos pesares Diante de tudo o amor Sobrevive ao caos E as criaturas do submundo Cantar é preciso Pra navegar nestes versos singelos E além mar encarar desafios Na busca incessante De ser bem mais Cantar é preciso Pra navegar nestes versos singelos E além mar encarar desafios Na busca incessante De ser bem mais De ser bem mais De ser bem mais Olá, sou Jordana, cantora e compositora Nasci na cidade de Ubar, Minas Gerais Na Zona da Mata E moro em São Paulo há mais de dez anos Bom, as minhas influências Vêm basicamente da música brasileira Dos grandes compositores As grandes cantoras Elza Soares Dolores Duran Elis Regina Gal Gal Costa Maria Bethânia Bandas de rock também Que eu gosto muito Que teve uma época que eu cantava Com algumas bandas lá na minha cidade Que é Led Zeppelin Frank Zappa Tenho muita influência também Da cultura popular Da Congada Nossa Senhora do Rosário Que é da minha cidade Eu tenho uma proximidade com eles Procuro sempre buscar Esses elementos da cultura popular Tudo isso me influencia E a convivência com outros artistas Essa troca Essa questão de compartilhar os trabalhos É uma vivência muito importante pra mim Incessante é uma música Que eu fiz Pensando nessa questão Do que nós Como seres humanos Queremos pro futuro Dessa liberdade que a gente tem De se expressar De poder trabalhar De poder fazer aquilo Que você acredita Respeitando o outro Essa música veio Num momento Pra gente refletir mesmo Essa questão da tolerância E da diversidade cultural Tchau 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 Tchau